Estamos aqui esperando retirar o cadáver. Houve um assassinato aqui, próximo da minha casa, Ezequiel. Nós estamos aguardando um amigo nosso aí, que veio cobrar o aluguel e foi assassinado. Nós estamos aqui no aguardo da Politec retirar o corpo. Já avisei aí a gazeta, mas não vieram, não falaram nada. Então, estou mandando esse vídeo para vocês aí, ok?